Boa noite, pessoal! Tudo bem? Mais uma live hoje, uma live que eu vou falar sobre o que é a controladoria. Então, a gente vai começar aqui agora, nessa live dessa nova semana, pós-evento, que a gente vai começar aqui. E eu vou trazer alguns temas mais, vamos dizer assim, de estrutura, de base, para que você possa evoluir, para que você possa aprender, para que você possa construir dentro da sua carreira uma visão mais confiante e uma atitude mais estratégica, para que você possa adquirir e buscar desafios e salários de 5 a 15K a mais dentro da área mais estratégica de finanças empresariais, a área de controladoria ou mesmo a área de FP&A. Tá certo? Então, hoje eu quero falar desses pontos sobre o começo, do básico ao avançado, começando falando o que é a controladoria. E eu, primeiramente, boa noite a todos que estão chegando. E eu quero dizer o seguinte, que eu vou criar um evento, essa sequência de lives nas próximas semanas, onde eu vou criar uma série. E essa série vai ser para aprofundar nesses temas, partindo hoje, dessa live introdutória, e depois as demais lives, a gente construindo as quatro camadas do que é e como o profissional deve atuar na área de controladoria. Tanto para quem está começando, quanto para quem já tem experiência, ou para quem está em um nível mais avançado, que é buscar o próximo nível do jogo. Então, a gente vai fazer essa sequência, como se fosse um Netflix, uma série, aonde a gente vai conectando. E eu estou no YouTube, agora vou apresentar a minha tela. Se você não conhece meu canal do YouTube, aproveita, segue lá, Controladoria Prática ou Leandro Gomes Controller. Deixa o like e segue, se inscreve no canal. Divulgue meu canal aí também, se você conhece outras pessoas da área de finanças empresariais, controladoria, para que a gente faça esse trabalho de conectar. Muitas pessoas não sabem que existe uma grande oportunidade nesse mercado para aqueles que estão em uma área muito operacional, para aqueles que estão na área, às vezes, somente contábil ou ainda para aqueles que não conhecem esse nível mais estratégico, esse outro nível da área de finanças que é tão importante. Tá certo? Então, vamos começar aqui. E para iniciar, eu vou compartilhar agora aqui a minha tela, para quem está comigo aqui no YouTube. E a gente vai falando aqui. Eu criei um Mind Map. Então, esse Mind Map, eu trouxe três pontos. Primeiro, o que é? Segundo, para que serve? E terceiro, como atuar? Então, a gente vai fazer essa introdução hoje. E eu quero muito que vocês acompanhem essa série, que vai ficar incrível aí para você aprender, não só a entender como funciona, mas também tirar muitos insights que vão literalmente mudar o seu jogo. Então, eu acho que o importante é a gente entender esse passo a passo para que você possa, no final dessa série, pensar assim, poxa, Leandro, que legal, não sabia como atuar nessa área, não sabia como abordar o meu gestor, ou eu não sabia como convencer dentro da empresa, que é tão importante e vital essa área de um controle mais estratégico, e ainda como você conseguir o seu primeiro emprego, se às vezes você não tem a oportunidade onde você está dentro dessa área. Então, a gente vai tratar de todos os pontos, e eu vou falar passo a passo de como você tem que executar cada coisa dessa para você, nessa sua jornada, nessa sua caminhada, você conquistar. E isso é importante porque muitos profissionais ainda não conhecem, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro, o que é a controladoria? A controladoria, ela iniciou da seguinte maneira, ela usa da referência, do estudo das ciências contáveis e a partir dela considerou-se existir uma contabilidade gerencial. A partir dessa contabilidade gerencial, na evolução das empresas, na tomada de decisão, na visão que donos, empreendedores, enfim, acionistas, precisem ter controle sobre aquilo que é o seu negócio, a sua empresa. E como toda e qualquer empresa, existem diversos atores ali, pessoas que atuam, que participam, que executam o seu trabalho em cada uma das suas áreas de domínio e de controle. Então, tem área de operação, tem área comercial, tem área RH, área administrativa, área financeira, e assim, cada negócio tem a sua estrutura. Então, a partir do momento que o dono da empresa, que foi o fundador, o criador de uma ideia, de um negócio, seja uma startup, seja uma empresa familiar, o que for, ele tem que ter alguém de confiança, para que ele possa ter, ser munido das informações vitais do negócio e que a partir disso ele tome decisões que sejam assertivas e que façam o negócio. Não só crescer, como também ele conseguir ao longo do tempo ter mais retorno sobre aquele capital investido. Então, basicamente, a controladoria faz o trabalho de você controlar o negócio. Então, é esse profissional que vai controlar. Ah, Leandro, mas a contabilidade já controla. Concordo plenamente. Só que, muitas vezes, a contabilidade, ela não entra nesse nível de detalhe do negócio. Ela não aprofunda nesse nível, aonde é fundamental para que o dono tenha ao seu lado uma pessoa capaz de pensar junto com ele quais são os principais drivers do negócio, quais são as principais informações relevantes, as premissas que vão fazer o negócio crescer ainda mais ou o negócio simplesmente ter que tomar uma mudança de direção, de rumo, seja porque o concorrente chegou no mercado, seja porque o produto ficou obsoleto ou o serviço não gera mais valor aos seus clientes. Então, esse processo de acompanhamento muito minucioso das informações do negócio é o profissional mais estratégico que faz, que muitas vezes ele está num braço que é a controladoria ou em empresas ainda mais avançadas do jogo, aonde ele não participa tão efetivamente dos processos e da estruturação das áreas, mas sim da visão analytics, da visão de tendências, projeções. Então, esse profissional vai atuar na área de FP&A, que é uma sigla em inglês chamada Financial Planning Analysis. Nada mais é do que análise e planejamento financeiro. Então, com a chegada recente nos últimos anos de diversas tecnologias, ferramentas, softwares, BI's, a área de planejamento financeiro está migrando, chamando esse nome bonito e tudo mais, mas que sempre existiu, só que num outro nível onde era um pouco mais lento a tomar a decisão. Por quê? Porque não existiam ferramentas e softwares que processavam tão rápido a informação, que geravam insights na hora de consolidação, e tudo isso era feito de uma maneira mais rudimentar, vamos chamar assim. Feito no Excelzão mesmo, básico, e às vezes ele não conseguia, por um alto volume de dados, fazer isso de uma forma tão acelerada como hoje a coisa está acontecendo. Então, é importante conectar isso. A empresa, ela começa com a visão, a ideia do dono, daquele que é o seu criador, o seu fundador do negócio, e aí, com isso, ela passa a o quê? A crescer dentro daquilo que ela executa, e o dono, efetivamente, ele está à frente das maiores decisões. Tanto de contratar novas equipes, de firmar novos contratos, de expandir, às vezes, a sua planta comercial, ou expandir equipe, filiais, enfim, canais de venda. Então, ele se envolve, muitas vezes, aonde? Naquilo que é o principal no começo de uma empresa. Que a empresa possa ter novas vendas, maior volume de vendas. Então, ele está muito vinculado a essa questão comercial no início de qualquer empresa, porque ele precisa ter certeza que se a empresa está faturando, a empresa está naturalmente, ou deveria estar crescendo. Então, esse é um ponto importante. E quanto mais a empresa vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, mais esse gestor, dono do negócio, ele precisa estar à frente dessas melhorias, ou dizer assim, inovações em relação àquilo que ele executa, ou que a operação dele entrega. Então, esse é um processo importante, e muitas vezes, a empresa que cresce muito rápido, ela fica sem um guardião. E esse guardião é o que a gente chama do profissional de mais alto nível dentro da controladoria, que é o controller. Aquele que controla as decisões estratégicas e acompanha e monitora o negócio. Esse profissional, chamado controller, ele pode ser, de fato, o contador, que foi para um nível evoluído, e aí ele se chama o controller, que também monitora o negócio, e é o braço direito do CEO, do dono, do empreendedor ali. Ou, não, ou ele tem um contador que é um contador tradicional, que faz suas entregas, que faz toda a validação contábil, mas que ele não participa tão diretamente dessas decisões gerenciais. E aí ele tem que ter no mercado um profissional que tenha essa pegada, que tenha essa atitude, que seja um profissional de ótima comunicação, de ótimo relacionamento, e que tenha um poder de análise diante do segmento que ele atua, daquele negócio, daquele mercado, porque ele vai ser um diferencial junto ao dono na tomada de decisão. Tá certo? Então, para a gente começar aqui, eu vou trazer alguns pontos. Por que a controladoria deve controlar o negócio? Primeiro, por conta da performance gerencial do negócio. É esse profissional, essa área que vai monitorar tudo isso. Segundo, pelo processo de gestão empresarial. Toda empresa, ela precisa ter tudo conectado, de uma maneira integrada. E isso se faz através de um processo onde tem essa gestão de cada parte do negócio. Então, o processo de gestão empresarial. Depois, o profissional, a área de controladoria, ele vai ajudar também a fazer o quê? Atingir o resultado planejado. Todo negócio tem que ter uma meta de crescimento, de evolução, de, enfim, de crescimento no seu mercado para que a empresa evolua e para aquele que é o dono ou sócio, ele fale, legal, a empresa cresce, eu estou cumprindo o meu propósito de entregar um produto ou um serviço diante daquilo que eu desenvolvi ou que eu tive a minha ideia. E, além disso, a empresa me remunera de uma maneira que eu estou satisfeito com os meus ganhos, com os seus dividendos e com o seu retorno que ele tem em função de tudo aquilo que ele proporciona. Então, dentro desse aspecto, na visão comercial, a visão empresarial, é assim que funciona. Então, ele precisa ter metas para que esse profissional da controladoria ajude-o a atingir o resultado planejado mediante ferramentas e boas práticas. Depois, por que a controladoria controla o negócio? Porque ela tem que ser uma área de apoio, uma área parceira, não somente ao dono, mas também aos gestores da companhia. Então, é fundamental que a empresa tenha esse profissional, tenha esse papel. Conforme ela cresce, ela precisa ter esse guardião. E, por último, ela precisa também controlar o negócio. Por quê? Porque controle e monitoramento das informações são essenciais para a vida, para o crescimento e evolução do negócio. A empresa precisa ter informações relevantes para que, a partir delas, o dono sente e decida qual é o próximo ciclo, qual é o próximo caminho ou direção que a empresa deve tomar. Então, é fundamental entender esses pontos estruturais, pontos básicos, do porquê a controladoria. E aí, você se pergunta, pô, Leandro, mas eu já sabia disso, por que você está me falando isso? Porque eu quero criar nessa série, pessoal, principalmente para quem está começando na área, para quem é mais jovem, para quem ainda não tem experiência, ou se você é um gestor e percebe, às vezes, que o seu colaborador, ele não tem ainda uma expertise, ou ele não entendeu ainda que ele tem um potencial dentro da empresa de ele crescer. Por quê? Você, como gestor, olha aquele profissional que está começando e fala, poxa, ele é legal. Ali, a moça, o rapaz, tem potencial. Ele tem ali uma gana, uma vontade de entregar, só que, às vezes, ele não tem direção. E não ter direção, muitas vezes, não é porque o próprio gestor não dá, é porque, às vezes, o gestor está tão atribulado ali, ele não tem tempo de orientar. Então, esse é um processo que eu quero criar, que você, se gestor, indique à sua equipe, esses vídeos, essa série que eu estou começando hoje, nessa introdução, e se você é o colaborador, o profissional que quer crescer, que está, muitas vezes, perdido, saiu de uma área administrativa, de uma área de compras, ou de uma área operacional, mas você gosta de mexer no Excel, você tem interesse em aprofundar, em olhar a visão empresarial das coisas. Eu comecei dessa maneira, quando eu olhava para as empresas, e eu achava muito interessante, nossa, que legal aquela empresa, olha aquele escritório, aquela estrutura, como ela entrega, como as pessoas estão conectadas, se envolvendo ali dentro do negócio. Então, para quem está iniciando, eu acho que é um gerador de oportunidades, essa série que eu vou criar, porque a pessoa vai entender, do zero, como ela pode inserir na vida dela uma carreira que paga-se muito bem, que é desafiadora, e que vai trazer grandes frutos, e conhecimento, e aprendizado, e networking, ao longo da jornada. Então, acho que esse é um processo, que eu inicio agora, para que a gente possa evoluir, e levar um conteúdo, ainda mais abrangente, ou aprofundado, ao longo de todo o ciclo. Tá bom? Então, acho que é importante demais. Bom, pessoal, se tiverem perguntas, mandem aqui, na caixinha de pergunta, do Insta, aqui, eu também estou no YouTube, demonstrando aqui, esse Mind Map, e aí eu vi que o Bruno aqui mandou, como me adaptar à controladoria. Bom, Bruno, primeiro tem que entender o contexto, da sua pergunta, em que sentido você se adapta, se você é o profissional da contabilidade, se você é o profissional, que já está atuando, mas está inseguro, enfim, depende muito, de qual é o contexto, talvez, eu perdi aqui, do que eu estava falando, e não entendi. Mas, eu acho que, se adaptar à controladoria, se você não é da controladoria, é você também entender o lado, de quem está nessa cadeira. esse profissional, ou essa área, ela quer, ele quer, fazer com que a empresa dê certo, ele quer com que a empresa, atinja o seu maior potencial, seguindo um caminho, muito claro, e transparente a todos. Então, é muito importante isso. Agora, você mandou que, era de outro setor, e fui para o outro departamento. Legal. Então, você se adaptar, a controladoria, você entender, com os olhos do dono. Vou até falar daqui a pouquinho isso, e vai trazer, bastante amplitude, nesse aspecto. Então, vou continuando aqui, a gente vai falando, e aí, qualquer dúvida, você me fala. Bom, depois, nós temos o passo dois. Para que serve a controladoria? De uma maneira, muito prática e direta, geração de valor. Como assim, Leandro, geração de valor? A geração de valor, valor ao negócio, em primeiro momento, e ao acionista, como um segundo aspecto, tão importante quanto, o dono da empresa. Então, o acionista, ele é o dono, ele é o empreendedor, ele é o fundador, ele é o criador, enfim, o que for, independente do tamanho da empresa, seja uma empresa, microempresa, uma empresa familiar, não importa. Então, você precisa, como controladoria, como profissional dessa área, buscar sempre a geração de valor. E a geração de valor, se gera de que maneira? Quando você tem processos estruturados, quando você tem informação conectada, tem as pessoas falando a mesma linguagem, dentro da empresa, dentro do negócio, todos buscando o mesmo objetivo, ou deveria, pelo menos, ter esse senso de direção, não é um indo para a esquerda, outro para a direita, não, é todo mundo tentando buscar a mesma direção, diante daquilo que foi colocado como metas, objetivos, dentro de um plano estratégico, dentro de um planejamento orçamentário. Então, toda essa visão que a empresa, ela tem que impor, de uma maneira, daquilo que é a sua essência, impor no sentido positivo do quê? Por exemplo, vamos pensar, o meu objetivo hoje, como empresa, eu construí esse canal, para que eu pudesse trazer a mensagem, para muitos profissionais, que atuam na área, e que tem dificuldades. Então, eu passei por essas dificuldades na minha carreira. Então, como que eu transformo, algo que foi uma dificuldade, uma dor para mim, ao longo dos anos, em algo que pode ser prático e útil, para as pessoas que estão atuando, ou que estão passando por dificuldades, ou porque tem gestores, que às vezes são pessoas que não ajudam, e não colaboram com o seu próprio desenvolvimento, nem tanto só porque não sabe ou não quer, ou porque é corrido, mas também tem outro lado, aquela velha visão ainda de, ah, eu não ensino, porque isso me fez chegar até aqui, e tem de tudo no mercado. Mas eu quis construir esse movimento, e transformar essa mensagem, no maior nível possível, não só de um nível básico, para um nível intermediário e avançado do jogo. Então, eu faço isso ao longo desse caminho. Se eu imponho isso na minha equipe, que a minha visão é essa, eu creio que todos têm que entender que tudo que for planejado em prol disso, deve ser considerado como o principal projeto dentro da nossa missão, dentro da nossa execução. Então, eu tenho que criar eventos, vídeos, entregas, materiais, que tragam esse nível de aprofundamento, e que faça com que esses profissionais conheçam a área, e entendam que aqui é um canal para eles, é um canal para ele consultar, é um canal que somente os vídeos meus gratuitos, ele vai se tornar um profissional muito melhor, um profissional mais estratégico, e mais preparado. Então, esse é um exemplo claro. Todas as pessoas conectadas ao meu modelo de negócio, tem que entender basicamente como funciona. Se por algum motivo, elas não conseguem entregar valor em cima disso, daquilo que é acordado e planejado, para mim não serve. E aí, naturalmente, eu preciso ter alguém olhando isso. Logo mais, eu sou a cara do meu negócio, mas logo mais, eu preciso também ter alguém suportando estritamente, 100% essa parte, na visão de análises, de controladoria, que a minha empresa vai crescer. Então, eu espero isso, e é assim que todo profissional, todo empreendedor, pensa do seu negócio. Está certo? Então, o ponto é o seguinte, você vai conectando, você vai avançando, conforme, você vai entendendo esse modelo, e o modelo, ele é diferente em cada empresa. Só que é importante você ter essa visão, de conectar aquilo que o dono pensa. E aí, como atuar na área de controladoria? Então, a gente começa da seguinte maneira, eu falo das três camadas. Para quem me acompanha aqui, já ouviu eu falando sobre isso. Eu falo sobre a primeira camada, que é a soft skill, a segunda camada, hard skill, e a terceira camada, business skill. Então, o que significa? A soft skill, são as habilidades comportamentais. Depois, hard skill, habilidades técnicas. E business skill, são habilidades do negócio, é você conhecer o negócio. Então, vamos falar sobre elas. Soft skill, primeira delas, e mais importante, comunicação. Se você é uma pessoa travada, se você é uma pessoa que não consegue falar em público, não consegue falar com outra pessoa dentro da empresa, literalmente, você tem que se reconstruir, se desenvolver nesse sentido, para que isso não seja um impeditivo. Profissionais que não conseguem se comunicar, não é só em controladoria, eles vão tender a não ter grandes oportunidades. São pessoas que não conseguem interagir com outras pessoas, e não existe empresa que você não tenha que interagir, ainda mais nessa área de controladoria, que você tem que girar 360 graus dentro das áreas, com as pessoas que ali estão envolvidas, e tudo isso requer o quê? Além da comunicação, requer uma postura de uma atitude, uma ação. Uma pessoa precisa ter o entendimento que a partir daquilo que ela começa a entender a empresa, como ela funciona, ela vai ter, além da sua comunicação, uma ação para ela buscar informações importantes, ou discutir, ou negociar, ou persuadir, muitas vezes, outras pessoas dentro do negócio. E, por último, o relacionamento. O relacionamento não só de conhecer e fazer relações, mas também de ser um profissional adaptável, que é o que eu chamo de adaptabilidade. Se você é um profissional que não sabe ouvir um não, você também não serve para trabalhar nessa área, porque nós vamos ouvir diversos nãos, vamos criar, às vezes, amizades, num primeiro momento. Por quê? Porque a gente está literalmente mexendo aonde dói, que é o bolso dos profissionais, o bolso das áreas. Muitas vezes é glosando uma verba, criticando um gasto excessivo. Então, você vai olhar com lupa alguns desses aspectos que vão colaborar para o quê? Para aquilo que o dono espera de você. Uma visão de controle. Está certo? Então, é muito importante ter esse aspecto, essa visão, nesse sentido. E aí vem a questão da hard skill. O que é a hard skill? A hard skill, ela é você conhecer, em primeiro lugar, práticas de mercado. Como que a empresa, ela está atuando ali também, entender os conhecimentos prévios. Por exemplo, até falei no último ponto ali, contabilidade básica. Mas, entender nessas práticas, o que é uma DRE, o que é um balanço patrimonial, o que é um fluxo de caixa, o que é um relatório, o que é um dashboard, o que é um indicador. São práticas, que são formas, de você construir a informação, usando essas maneiras, essas práticas importantes, de gerenciamento. E além disso, você tem que conhecer as ferramentas. Não só ferramentas como Excel, PowerPoint, BI, ferramenta de você fazer um ETL, um tratamento da informação, de uma base de dados. Você também usar ferramentas, por exemplo, na nuvem, ferramentas no celular, apps, que vão te gerar maior produtividade. Enfim, você tem que ter essa visão high tech também, uma visão de conhecimento, de tecnologias para você usar no seu dia a dia, acelerar o seu conhecimento. Depois, poder de análise. Não tem jeito, você não consegue atuar em uma área estratégica, quando vão, a todo momento, te fazerem perguntas. Então, até eu vi aqui, um amigo mandou uma pergunta, ele falando assim, não tenho perfil analítico, o que eu posso fazer para me adaptar? Então, como você se adapta, quando você não tem perfil analítico? É você entender o que você precisa fazer, para ter o perfil analítico. É muito simples, ninguém nasce com perfil analítico, você precisa entender onde você está, por que você está ali, se você realmente quer estar atuando nessa área. Então, estar atuando nessa área, é uma área que você vai, literalmente, toda hora, receber perguntas do tipo, por que o produto A, ele não está faturando? Por que o produto B, está com custo acima do esperado? Por que o produto C, não está tendo uma margem de contribuição? Por que o serviço que nós estamos, do projeto XPTO, ele está tendo uma taxa de atraso nas suas entregas? Por que dentro das nossas entregas, nossos indicadores não estão trazendo e performando, de acordo com o que a gente planejou? Então, são perguntas, e as perguntas precisam de respostas. Como você responde? Você, literalmente, aprofundando naquilo que está sendo perguntado, você criando uma trilha de análise, você criando um hall de indicadores, de números e informações, que vão te trazer as respostas, minimamente. Ah, mas eu não sei aprofundar na análise, não tem problema, você vai aprendendo com o tempo, conforme você vai entendendo o comportamento, o padrão, daquilo que deveria ser por um caminho do lado esquerdo, e ele começou a ir totalmente ao contrário. Então, você vai identificar aquilo, como? A partir do momento da visão do dono, depois da percepção dos gestores ou da área, e ainda por último, naquilo que se transformou num plano. O que é o plano? O plano, muitas vezes, ele é o orçamento da companhia, ele é o budget. E isso é transformado também pelo profissional da controladoria. É quando o profissional pega aquilo que são as intenções do dono da empresa ou dos diretores e transforma tudo aquilo em números, transformando numa visão econômica do negócio, que é a DRE. Então, a partir do momento que você tem essa visão, que é como se fosse um raio-x da empresa, com relação aos próximos, as próximas metas e objetivos que a empresa deve concluir, você consegue traduzir isso em uma linguagem, uma visão que vai te dar esse poder de análise conforme as coisas vão avançando. Vou dar um exemplo. A empresa definiu os três principais blocos dentro de uma DRE. Faturamento e receita, conhecido como receitas, depois custos, incluindo folha de pagamento, por exemplo, e também as despesas, incluindo toda a despesa ali, tanto fixa e variável do negócio. A partir desse momento, você tem um esqueleto da visão econômica. E esse esqueleto vai dizer no final quanto de resultado operacional a empresa está buscando ou não. Ou ela deveria buscar. E por último, após ali o resultado financeiro do negócio, vai entender se a empresa está dando lucro ou prejuízo. É claro que todo mundo vai planejar, como dono de empresa, que a empresa dê lucro. Ninguém planeja um negócio para dar prejuízo. Senão não faz sentido nenhum você estar ali nessa empresa. Bom, enfim, a partir do momento que isso se transformou na que a gente chama de big picture, aquele quadro na parede que todo mundo tem que seguir no próximo ciclo, você entende que tudo que estiver muito fora daquilo tem que ser questionado. Tudo que estiver extremamente com desvio acima do esperado, você tem que questionar. Então, o seu perfil analítico inicia a partir do momento que você começa a comparar padrões. Você olha o faturamento. A previsão desse mês era faturar 100 mil reais. Faturamos 20 mil. Sinal de alerta. O que está acontecendo? E isso não se faz somente quando passa o período. É durante o período. Então, o profissional vai acompanhando, monitorando dentro da empresa essas visões. Ah, Leandro, mas na empresa que eu estou, eu só atuo na área de faturamento. Eu não vejo a visão como um todo. É claro, às vezes é normal. Existem outros profissionais, uma estrutura maior e isso é diluído entre o negócio. Agora, existem empresas e quanto mais você cresce na carreira, mais você vai assumindo todas as visões para você ter a visão consolidada e isso ser um fator de muita oportunidade para você gerar insights e participar efetivamente da área mais estratégica. Legal? Bom, e aí, o que eu tenho agora? A última parte aqui, que é a business skill. Deixa eu só arrumar aqui para não ficar tudo torto no meu mind map. Agora sim. Então, o business skill é, como eu falei, conhecer a empresa, o negócio, aprofundar, é você se interessar, é ser curioso, fazer perguntas, é anotar, é se envolver, é ir atrás. Agora, se você fica ali só, vou dar exemplos, ao longo da minha carreira eu vivenciei. O profissional é só de faturamento, ele entende como fatura, ele só segue aquela receitinha de bolo, mas ele não procura entender mais a fundo, principalmente de pessoas e empresas menores, tá? Não falo de empresas maiores, porque tudo é integrado, o profissional acaba estando impactado sobre como funcionam as coisas. Mas uma empresa menorzinha, começando, profissional também de uma menor experiência, ele fica só ali, emitindo nota fiscal, muitas vezes, ou validando uma informação de pedido comercial para depois faturar, enfim. E aí ele não aprofunda, ele não entende que a partir daquela receita gera imposto, depois do imposto vai ter custo na operação em relação àquela venda, vai ter despesa e tudo aquilo que envolve o negócio para a empresa olhar se aquela foto do mês deu prejuízo ou lucro, resultado operacional ou não. Então, isso é importante, você tem que ter esse movimento. Você só começa a ter uma visão de análise a partir do momento que você queira participar efetivamente. Pergunte, se envolva, aprofunde, não tem outro jeito. E isso vai, naturalmente, requer muita energia e atuação da sua parte. E aí eu trago isso, como você faz isso, de que maneira? Você tem que dominar tudo o que envolve o processo empresarial e o que pode impactar os números da empresa. Tá certo? Então, o que eu trago hoje aqui é essa visão básica, introdutória, para que você comece a entender que o mercado tem muitas oportunidades absurdas. Só que você precisa entender como você se situa no meio disso. e aí nessa série eu quero trazer esse passo a passo. Eu quero trazer esses pontos de relevância de quatro camadas que eu vou falar como você vai conseguir atuar nessa área, como você vai conseguir o seu primeiro emprego, como você consegue convencer o seu gestor de que é necessário criar essa área. Muitas empresas precisam desse profissional, entendem que precisam, mas não sabem como buscar ou não sabem aproveitar os recursos internos para que eles próprios sejam os fundadores da área de controladoria da empresa. Às vezes é um mix entre a contabilidade, entre a tesouraria ou entre a visão do dono ou entre algum gerente administrativo financeiro e aquilo é uma salada. A pessoa não consegue fazer nenhuma coisa direito nem outra. Então acho que isso é um processo de aprendizado que nós temos que quebrar. E você que é um profissional que está começando, se você entender e acompanhar essa série que eu vou fazer a partir de hoje de como você aprende a gerar valor, como você nas pequenas coisas começa a construir a sua carreira baseado em uma visão mais estratégica, mesmo que você seja jovem, mesmo que você não tenha experiência, você vai começar a ser um profissional diferenciado, porque o seu gestor vai olhar para você e falar, pô, legal, porque tem coisas que não existem, não tem como escapar na visão de alguém que está ali precisando de ajuda. Os empresários, os microempreendedores, profissionais de empresas que estão há anos sem uma estrutura como essa precisam de ajuda, só que eles não sabem nem por onde começar. Então, é isso que eu quero trazer nessa live, nessa série de vídeos nas próximas semanas para você conseguir entender, né, ah, legal, legal, show de bola, vendo os comentários aqui, né, o que você mandou aqui, deixa eu ler, sua dica transformou o meu dia, legal, cara, valeu, Bruno, tamo junto, meu brother, um mês de controladoria, parabéns, cara, é isso aí. Cara, no YouTube está sem som? Não acredito, pessoal, para mim estava normal aqui, cara, que surreal, eu vou olhar aqui depois e aí qualquer coisa eu subo o som da live aqui do vídeo, sem problemas, mas obrigado por avisar aí. Valeu, Hernan. Então, o que eu digo, né, poxa, isso é a primeira vez que acontece, eu até perdi o rumo aqui, mas tudo bem, faz parte, depois eu vou arrumar isso. O importante é você, né, entender, deixa eu ver aqui o que aconteceu, eu não consigo, eu vou ter que olhar, pessoal, peraí, deixa eu desligar e ligar aqui o meu microfone. Vamos lá, vamos ver, daqui a pouco, acho que retoma aqui. Peraí. É, estava sem áudio mesmo. Beleza. Então, assim, é importante, né, a gente entender esses fatores que vão levar o profissional a conseguir olhar para os próximos passos da carreira, conseguir sair de uma área, às vezes, mais operacional e gerar valor nessa área, que mesmo que não tenha ainda o nome como controladoria, como área construída dentro da empresa, mas você começa a direcionar isso, começa a mostrar que é possível ter uma área de controladoria e você pode ser esse profissional que mesmo no começo sozinho, você atue ali e vai gerando valor, entrega, e isso começa a ter, né, uma postura legal a gerar uma visão diferente do negócio, o seu gestor, o dono, o chefe ou o empresário vê que ele está desafogando a vida dele, ele está conseguindo respirar todo o profissional, né, que está querendo fazer o seu negócio crescer, ele precisa ter esse resguardo, ele precisa ter essa área de suporte, né, e uma área de estratégia do lado dele, por isso que é uma área tão nobre, uma área estratégica que paga-se muito bem aos profissionais preparados, aos profissionais que estão buscando isso. muitas vezes, pessoal, o profissional da controladoria, ele está mais preparado do que o próprio dono, se ele é um profissional comprometido que busca aprofundar dentro do negócio, então não esqueça disso, aprenda isso na sua carreira, no seu dia a dia, principalmente para quem está começando, para que você entenda que isso pode ser transformador, né, e gerando uma visão muito, muito grande de oportunidades dentro do aspecto aí da sua visão, tá certo? do seu dia a dia. Então é isso, deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui, e aí depois eu atualizo lá o YouTube também. Valeu, Hernan, valeu por avisar, cara, primeira vez que dá esse problema, nunca tinha acontecido aqui, mas acontece, valeu. Então é isso, pessoal, então nas próximas semanas eu vou cada semana trazer um episódio e eu vou liberar todos no YouTube, numa série, nessa websérie aí de Netflix, controladoria Flix para a gente fazer esse aprofundamento e você ter esse nível de aprofundamento junto comigo, tá bom? Tamo juntos, valeu, muito obrigado e é isso, até a próxima live, até o próximo vídeo, um grande abraço a todos, um abraço, tchau, tchau.